E aí, beleza? Você acredita em simpatias? Tem alguma superstição de ano novo? Ah, então se liga no rap de hoje! Solta o som, DJ! Ele é conhecido pelas tradições Pelas festas e também superstições Tem gente que comemora este dia Fazendo uma simpatia Guarda sementes de uva na carteira Espalha sal grosso pela casa inteira Come uma colher cheia de lentilha Dizem que é uma maravilha! Qual a cor da roupa que você vai usar no réveillon? Laranja é a cor da criatividade Azul é tranquilidade Qual a cor da roupa que você vai usar no réveillon? Amarelo é dinheiro na poupança E o verde é esperança! É isso aí, pessoal! Até o próximo rap! Fui! Yuhuu! E aí, manos e minas do quintal! Beleza? O rap de hoje é sobre as promessas de ano novo! Ha! Você promete que vai ouvir até o final? Ah! Então? Hum! Solta o som, DJ! O final do ano chegou tão depressa Que você não cumpriu nenhuma promessa Que tava na lista do ano passado Você tá bem apresado Guardar os brinquedos depois de brincar Comer tudo no almoço e no jantar Não dá mais tempo É melhor mudar de plano Fica pro próximo ano! Qual é a promessa Que você vai cumprir ano que vem? Ser obediente Ser mais educado Ser menos envergonhado Qual é a promessa Que você vai cumprir ano que vem? Escovar os dentes antes de dormir Não chorar E não mentir! É isso aí! Eu prometo que ano que vem Vou cumprir tudinho! Fui!